E aí pessoal, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Bistérios de Hogwarts E dessa vez vamos dar início aqui então a mais uma parte aqui, a parte final dessa aventura do Pasquim Que na última parte a gente fez a parte 3, no caso no último vídeo a gente fez a parte 3 E nesse vídeo então vamos iniciar a parte 4 e a parte final dessa aventura Que antes da gente iniciar, se você curte o conteúdo do canal, ajude o canal, apoie o canal Curtindo os vídeos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário aí embaixo Dizendo o que você achou dos vídeos e também compartilhando nos redes sociais que ajuda imensamente o canal E se você quiser e puder ajudar ainda mais o canal, você pode se tornar membro aqui no canal por apenas 2,99 Numa assinatura mensal ou você pode se inscrever lá na Rocha, se tornar um sub lá na Rocha Que se você for assinante Prime, você tem direito a dar um sub totalmente de graça, sem pagar nenhum valor extra E se você puder e quiser ajudar ainda mais o canal, você pode mandar um pix E na descrição de todo vídeo eu sempre estou deixando a chave lá do meu pix Então se você quiser mandar um valor simbólico, um cafezinho, já ajuda imensamente o canal E vamos lá então agora dar início a parte 4 Você se preparou pra pregar a peça do ano Mas será que consegue encontrar o sapo lunar a tempo de ganhar o prêmio do Pasquim e o espaço na primeira página? Será? A gente tem tipo quase 2 dias e meio mano pra isso, Jesus, tem muito tempo, tem muito tempo Vá para a sala de poções, se quiser conversar, eu estou na sala de poções Extra, extra, vá para a sala de poções, na sala de poções né obviamente Kiara, aí está você, o que você está fazendo? Estou conferindo as dispensas do Snape mais uma vez pra ver se eu encontro os ingredientes para a poção de acônito Não há garantias de que ganharemos o prêmio do Pasquim e eu não tenho dinheiro para comprar os ingredientes Acho que se o Snape tivesse os ingredientes para a poção de acônito, ele avisaria Eu também acho, o Snape com certeza teria avisado Talvez não dê em nada, mas já não sei mais o que fazer, a lua estará cheia em poucos dias Sem a poção de acônito, não terei controle durante a transformação e a esmelda vai me desmascarar A gente tem um plano para lidar com a esmelda e eu te conto enquanto procuramos os ingredientes Ok, vamos então inteirar ela aqui no nosso plano Procure os ingredientes da poção, se quiser isso vai passar 3 horas de duração E beleza, temos aqui então de procurar os ingredientes da poção, bora lá então, continuando Não tem nenhum ingrediente da poção da acônito aqui, sinto muito Kiara Valeu tentativa, obrigado por me ajudar Finceloy O plano com a tongs da tulipa parece ambicioso, e se algo der errado? Eu já te deixei na mão? Qual é Kiara? Eu já te deixei na mão? Tudo tem uma primeira vez Nossa senhora, tá duvidando Tá falando sério? Só tava brincando Finceloy Mas falando sério Obrigada por fazer tudo isso Eu não sei o que faria sem você Na verdade, eu sei sim Não faria nada Pois estaria presa pelo fetiço do corpo preso, à mercê da esmelda Por isso eu fico tão feliz em poder te ajudar E se tudo der certo hoje à noite, você nunca mais vai precisar se preocupar com a esmelda Ok, vamos ver Torçamos que isso daqui dê tudo certo, né? Vá para o Jardim do Hagrid Lobisomem pronto Tonks e eu estaremos te esperando no Jardim do Hagrid Vá para o Jardim do Hagrid No Jardim do Hagrid, né? Obviamente Ah, elas aí já Só esperando Olha Até com a roupa aqui já Barnaby falou para a esmelda que viu um lobisomem perto do Jardim do Hagrid Então ela deve estar chegando Vamos revisar o plano mais uma vez Vocês duas vão se esconder e se disfarçar de lobisomem E então vão aparecer do nada para assustar a esmelda Não, pior que se for pensar, esse plano pode não dar muito certo, né? Porque se ela perceber que não é lua cheia Ela não vai cair, ela vai ficar tipo Ué, como assim, lobisomem? Ou talvez o susto seja tão grande que ela vai acreditar Mesmo não sendo lua cheia Quero muito ver a cara dela A esmelda vai se borrar de medo Impagável Não se esqueçam de que isso não é só para pregar uma peça na esmelda É para ajudar um amigo Tudo bem, mas assustar a esmelda é a cereja do bolo Como saberemos a hora de sair do esconderijo? Que tal combinarmos uma palavra? É uma boa ideia Vamos falar... Pasquim, talvez? Pasquim é uma boa, né? A aventura toda de Pasquim Pasquim... Ela não vai nem desconfiar Bem pensado Quando disser Pasquim, vocês podem aparecer Genial A esmelda nem vai desconfiar que você sabe da brincadeira Ela vai pensar que estão apenas falando do concurso de fotografia do Pasquim Agora que resolvemos isso Todos em suas posições A esmelda vai chegar em qualquer momento Meu Deus, vamos ver Vamos ver no que que isso vai dar, né? Aí vem esmelda Tomara que isso dê certo Olha ela vindo, meu Deus Oi esmelda Ora, se não é o fim de seu loi Interessante que o Barnaby me mandou vir aqui Encontrar uma criatura E em vez disso Encontro você Tá, é uma coisa que eu achei meio estranha nessa nova roupa da esmelda, né? Que ela tirou aquele blusão dela Que agora ela parece que tem um cabeção Tipo, mano E é exatamente sobre isso que eu falo Quando as pessoas reclamam sobre a altura dos personagens Imagina Ia acontecer a mesma coisa O personagem vai crescer E a cabeça vai continuar pequena Ia ficar muito ruim Muito ruim mesmo Ainda bem que eles tiveram essa escolha de não espichar os personagens aleatoriamente Por que seria interessante? Nós dois estamos tentando tirar uma foto de uma criatura rara Para vender ao jornal do Sr. Lovegood Quando Barnaby me disse ter visto algo por aqui E eu decidi dar uma conferida A minha oferta de dividir o dinheiro continua de pé Então você finalmente chegou à conclusão De que ninguém pagaria pela foto de um sapo lunar Ou estar armando alguma coisa Caraca, mano Ela é muito esperta Pensava que ela só pensava em destruição Mas ela tem os planos dela Ela planeja pra destruir Ou pra ser cruel também Se você não confia em mim Tudo bem Eu já vi a criatura que o Barnaby mencionou Posso rastreá-lo sozinho Espere Primeiro me conte o que você viu Oh, meu Deus Então vamos lá Vamos contar Engane a esmelda Cinco estrelas pra passar Oito horas de duração E beleza Terminamos aqui então de enganar a esmelda Bora lá então Continuando Então quer dizer que você viu Uma enorme criatura branca Sair da floresta proibida E vir nessa direção Parece que o lobisomem Que eu vi há algumas semanas Você viu um lobisomem por aqui Assustador Pera, eu tô lendo errado, né Tenho que fingir que Que a gente tá atuando Tipo, você viu um lobisomem por aqui Nossa Que assustador Mas se eu conseguir tirar uma foto dele Será fácil vendê-la para o Pasquim Ok, a palavra Mano, ficou muito bom Que que é isso? Ah, um lobisomem Não deixa ele me machucar Meu Deus O cara ficou muito bom mesmo Parece irreal Está vindo a nossa direção Acho que tipo Ela se transformando, né Ela sendo uma metamorfomaga Acho que até os sons Ela consegue imitar, né De alguns bichos Talvez Ou eu posso estar enganado Também Ou eu posso estar enganado também Ou eu posso estar enganado também Socorro Agora você quer ajuda, né Você não queria tirar foto dele Te pegamos O quê? Meu Deus Essa virada dela Que medo Tudo torto O lobisomem Era só gente Caramba Você deve ter visto a sua cara Esmelda Tulipa Tonks Vocês andaram se disfarçando De criaturas mágicas Esse tempo todo Quer dizer, né Tem que ler assim, ó Tipo Tulipa Tonks Vocês andaram se disfarçando De criaturas mágicas Esse tempo todo Oh meu Deus Aham Faz uma semana Que estamos pregando peças No pessoal E quando o Pasquim veio Resolvemos nos esforçar ainda mais Então não tem lobisomem em Hogwarts Esse tempo todo Foi tudo uma farsa Parece que sim Nossa, que cara brava Essa competição do Pasquim Foi uma completa perda de tempo Só uma coisa vai fazer Eu me sentir melhor Encher a barriga de sapo de chocolate Ok Eu jurava que ela ia falar Tipo, sei lá Beber cerveja amanteigada Coisa do tipo Mas beleza Serve também Sapo de chocolate Não deve ser ruim não E conseguimos Deu certo Conseguimos Essa pegadinha vai entrar Para os livros de história Vamos voltar pro salão principal E comemorar E amanhã cedinho Tem um sapo lunar Para encontrar E o prêmio do Pasquim Para ganhar Ok, então Caraca Deu tudo certo Isso é bom Encontre-se com o Barnaby Estou determinado De encontrar o sapo lunar Só preciso de mais tempo Nossa, mais tempo 4 horas, né Encontre-se com o Barnaby Na margem do lago Ok Estamos aqui então Cedinho, né Até parece que tá de noite O Barnaby disse Que foi aqui Que ele viu o sapo lunar Mas não vejo nem ele Nem o sapo Tipo, dá pra pensar Que aqui são, sei lá Tipo, umas 4 horas da manhã Por aí ainda Nem amanheceu Vamos encontrá-los Enquanto isso Eu quero te agradecer A peça que vocês pregaram Na esmelda A convenceu de que O lobisomem que ela viu Era uma farsa E meu segredo está seguro Graças a você É um prazer te ajudar, Kiara Agora só nos resta Ganhar o prêmio do Pasquim Para que eu possa comprar Os ingredientes Da poção do Acônito Ao Barnaby Barnaby Vamos ver se a gente Vamos ver se a gente encontra Os rastros dele Aparivestigion É, temos rastros Habemos muitos rastros Ou dois só É o rastro do sapo lunar Ok, só um então Prepare a câmera, Barnaby Tem um sapo lunar Pra fotografar Ok, então Então simbora Chegou a hora Da gente procurar esse sapo Fotografe o sapo lunar Cinco horas pra passar E três horas de duração E beleza Temos aqui então De fotografar o sapo lunar Bora lá então Continuando Olha ali Não é que ele existe mesmo? Olha está ele Perto da árvore caída Nossa, que da hora Rápido Barnaby Tira uma foto Ok, realmente tem uma animação Pra tirar foto, né Fotografado Conseguimos Tiramos uma foto do sapo lunar Caramba Ele brilha mesmo Igual aos lumipíteros Perto da cabeça dele Mano, que diabos Cês bicho Agora que ele não está Tentando fugir de mim Esse sapo lunar Me parece familiar Ah não Cê tem razão Inclusive ele parece o Sir Croc Ah, o Sir Croc Primeira vez que ele aparece Então O sapo da Liz Não pode ser Então dá pra pensar Que ele estava sumido Desde aquela aventura Da própria Liz, né Tipo Acho que é assim A tulipa disse Que a Liz estava procurando por ele Mas Está brilhando Mentira Esses negócios fazem ele brilhar Meu Parece que o Sir Croc Andou comendo muitos lumipíteros É por isso que ele está tão Luminoso Exatamente Então não encontramos um sapo lunar Nem um bufador de chifre enrugado O que significa Que não ganhamos o prêmio do Pasquim O que é que eu vou fazer? A gente pode tentar vender a foto, né O sapo Pode não ser lunar Mas ele ficou bonito na foto Podemos tentar vender essa foto O Sir Lovegood Precisa de algo para o jornal Não custa tentar Mas acho que o Sir Lovegood Não pagaria pela foto De um sapo comum Sinto muito ter decepcionado vocês Vou levar o Sir Croc de volta E se o Sir Lovegood Não quiser Talvez a Liz queira Essa foto do Sir Croc A foto ficou bonita, Barnaby? Eu acho que ficou Aqui Dê uma olhada Ué Espere Aqui não quem te pedi Atrás do Sir Croc? E tipo A foto não faz nem sentido, né Tipo Ele tirou a foto de assim E a foto saiu de assim Deve ser a Tonks e a Tulipa Disfarçadas novamente Mas não tem ninguém Elas deram uma melhorada No disfarce Desde ontem à noite Mas a Tulipa está ajudando a Liz E a Tonks me disse Que ia nas oncos com Carlinhos Ih, caramba Olha o mistério Nesse caso Isso não é um disfarce Então realmente tinha Mas de onde que esse bicho veio e sumiu assim? É um que tipo de de verdade? Que tipo de são raros? São criaturas da classe XXXX Ou 5X Talvez, né? Não sei como se fala No fim das contas Talvez o Sr. Lovegood Pague 87 galeões por essa foto Vamos mostrá-lo ao Sr. Lovegood E descobrir Talvez seja exatamente O que precisamos Para ajudar a Kiara Ok Nossa Mistérios essa foto, hein? Fale com o Xenofilho Venha me encontrar no Três Vassouras Caso queira conversar Mano, ele ainda está lá no Três Vassouras Meu Deus Fale com o Xenofilho No Três Vassouras Fico tão feliz em ter o Sr. Croc de volta Que bom que encontrou o Sr. Croc Agora pode me ajudar a encontrar o Dennis Caramba, hein? Esse sapo sempre foge, mano É tipo o Trevor lá do... Do Neville, né? Ou o Travis O Xenofilho passa tanto tempo aqui Que deve me tornar uma sócia do Pais King Realmente, realmente Usou como escritório, né? O Três Vassouras Ele podia até pegar o andar de cima, né? Sei lá Olá Sr. Lovegood Alguém já apresentou uma foto Do bufador de chifre enrugado? Não E eu estou começando a crer Que a dica anônima Que eu recebi Sobre a espécie ter sido avistada por aqui Não passou de uma pegadinha Então você acha que o bufador de chifre enrugado Não está mais em Hogwarts? Infelizmente Parece ter sido uma brincadeira sem graça Por que alguém faria isso? Alguns indivíduos da comunidade bruxa Acham que o Pais King é uma piada Então não vem problema em nos enganar Mas eu acredito piamente Em tudo que eu relato Até mesmo na existência Do bufador de chifre enrugado? Especialmente nisso De chifre enrugado existe Um dia minha filha e eu o encontraremos Até lá Tenho mais uma edição do Pais King a publicar Mas não tenho uma história Para a página principal Caraca mano E a luna seria legal Se ela tivesse aparecido né Seria muito legal Acho que podemos ajudá-lo com isso Encontraram tal sapo lunar? Não exatamente Mas encontramos algo ainda melhor E temos a foto bem aqui Vamos mostrá-la para o senhor Ok então vamos lá Analise a foto com o Sr. Lovegood 5 estrelas para passar 8 horas de duração né Vamos lá 8 horas para analisar uma foto E beleza Temos aqui então De analisar a foto Com o Sr. Lovegood Bora lá então Continuando Estou impressionado Vocês três conseguiram encontrar A evidência de um King Chip De vivendo perto de Hogwarts E que essa foto ficou incrível né Mas como eu disse Não faz sentido que Ele tirou a foto de cima E a foto saiu de baixo assim E cadê os Lumipiteros né Que não apareceu nenhum na foto Meus leitores ficarão emocionados De ver essa foto Na próxima edição Na primeira página Quer dizer que vai comprar A nossa foto o Sr. Lovegood Vou Pode não ser um Pufador de chifre rugado Mas certamente vale 87 graleões Agora O que planejo fazer Com todo esse ouro Entregar tudo a uma amiga né A gente vai precisar ajudar A Kiara aqui Ao máximo Vou dar tudo para uma amiga A Kiara precisa comprar É... Um material escolar Muito importante A Kiara também pode ficar Com a minha parte Eu já fico feliz em aparecer Na primeira página do Pasquim Muito obrigado pessoal Com todo esse ouro Teri dinheiro para o meu material Por um bom tempo Parabéns aos três Agora se me dão licença Preciso preparar a foto De vocês para a próxima edição Então queria saber Que que são essas outras fotos Aqui mano Que que será que o pessoal Tirou foto Paisagem só Enviarei uma cópia Para vocês Ou aí sim Agora que resolvemos isso Podemos voltar A nossa tarde tranquila Perfeitamente banal E sem aventuras Eu duvido Com certeza vai acontecer Alguma coisa depois né Claro que não nessa aventura Pode crer Isso foi uma aventura O suficiente para mim Como por exemplo As aventuras do quinto ano né Que essa aventura Se passa no quinto ano Todos merecemos Umas cervejas amanteigadas A primeira rodada É por minha conta Mas já vai gostar O dinheiro por Em cerveja amanteigada Eu te ajudo Kiara Ué Eu te ajudo Como assim eu te ajudo A carregar os copos só né E aí pensam aí Soube da foto do Quintipede Tomara que tenham vencido O prêmio do Pasquim Pera como assim Você sabe Vencemos sim Espere Como você soube Que tiramos foto De um Quintipede Você sabe como as notícias Se espalham rápido Por Hogwarts Ah Olha essa Tonks Mano Ela mentiu Que foi com Carlinhos Lá nas ongos Mas ela foi ajudar A gente então Tonks Era você disfarçada De novo? Talvez sim Talvez não A verdade não é tão divertida Quanto o mistério Talvez você tenha razão Algumas coisas são melhores Como o mistério Especialmente quando se trata De criaturas mágicas Se o bufador de chifre Enrugado for real Talvez prefira Que a gente duvide De sua existência Resumo que os seus dias De caçador de bufador De chifre enrugado Tenham chegado ao fim Chegaram Se eu aprendi alguma coisa Dessa experiência É que nem todas as criaturas Precisam ser caçadas Ok Nossa Acabou Então acabou aqui então Mais uma aventura Que meu Deus Foi legal Foi bem interessante mano Essas aventuras Sempre são divertidas Dá pra se dizer E ok Então Antes da gente encerrar aqui Vamos lá dar uma olhada Nas conquistas E ver a descrição Então dessa aventura Do Pais Kim Lute pela primeira página Sua foto na primeira página Do Pais Kim Será uma eterna lembrança Da sua busca Por criaturas mágicas E das fantásticas memórias Que você construiu Com seus amigos Ok E antes da gente Encerrar o vídeo também Vamos lá no dormitório Provavelmente deve estar lá Aquela câmera Que a gente ganhou no final Ou sei lá Que pode ser aquilo Tá Temos aqui então Exclamação A foto Ele realmente mandou a foto A cópia E que rápido que mandou a foto E uma coisa que eu não entendi É Cadê aquele negócio da câmera Tipo A câmera significava Que a gente ia ganhar uma foto Só não ia ganhar uma câmera Talvez Ou talvez a câmera Seja esse esquema De tirar o HUD do jogo E ficar só com o jogo Na tela Pode ser um negócio desse Porque eu vi alguém comentando Que tinha assumido Essa opção da câmera Pode ser um negócio desse também Mas não faria muito sentido Por que os caras Tirariam um negócio desse Para colocar numa aventura Não sei Não sei realmente O que é aquela câmera E provavelmente Só foi essa foto aqui mesmo Então Uma recompensa Bem Só de lembrança mesmo Não teve Nada muito útil Assim dá para se dizer Ok Então é isso Então eu vou aproveitar Para a gente Encerrar o vídeo por aqui Já A gente acabou Mais uma aventura No canal E caraca Essa aventura foi Foi longuinha Foi longuinha até Então é isso Então se você Curte o conteúdo do canal Ajude o canal Apoie o canal Curtindo os vídeos Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Deixando um comentário Embaixo Dizendo o que você Achou de cada vídeo E também Compartilha nas redes sociais Que ajuda imensamente O canal também E se você quiser E puder ajudar ainda mais O canal Você pode se tornar Membro aqui No canal No Youtube Por R$2,99 Que é uma assinatura mensal Ou também Você pode se tornar Sub lá na Rocha Que se você Assina o Prime O Amazon Prime Você pode Dar um sub Totalmente gratuito Sem pagar nenhum valor A mais Da sua assinatura Que também Ajuda imensamente O canal Lá na Rocha E se você quiser E puder ajudar ainda mais O canal Você pode mandar um Pix Também Que na descrição De todo o vídeo Sempre tá lá Minha chave Pix Então se você quiser Mandar um valor Simbólico Um cafezinho Já é de grande ajuda Então é isso Então eu agradeço muito A presença de todos E até Até a próxima Fui Tchau Legenda Adriana Zanotto